Oi, aqui é Roberto Chinachique e esse vídeo eu estou gravando para as pessoas de marketing multinível do meu database. Mas imagino que esse vídeo vai acabar viralizando e muita gente vai acabar tendo a oportunidade de saber dessa grande oportunidade que é o marketing multinível. Muitas pessoas não têm a dimensão de como o marketing multinível é uma das melhores oportunidades de negócio que existe no planeta Terra. Hoje, centenas de milhares, milhões de pessoas ganham muito bem as suas vidas em empresas de marketing multinível. E às vezes as pessoas falam assim, Roberto, por que tem tantas ideias negativas sobre marketing multinível? Tem ideias negativas sobre marketing multinível porque empresas de pirâmide que só querem saber de pegar o dinheiro das pessoas ingênuas fazem essa mistura de imagem. Mas uma empresa sólida de marketing multinível é uma grande oportunidade de negócio. Roberto, por que tem imagem negativa? Porque tem gente que imagina que vai entrar em marketing multinível e vai ganhar 100 mil reais no segundo, terceiro mês. Então, são pessoas que ficam procurando milagres. Da mesma maneira que elas procuram milagres em empresas de marketing multinível, elas querem milagres montando a sua própria empresa e depois perdem 100, 200 mil reais porque acharam que iam montar uma pizzaria e iam ficar trilhardários e montar um novo Habibs em 15 dias. Pessoas que têm ilusões. Da mesma maneira que tem gente que fala, pô, vou montar um infotreinamento e vou ficar trilhardário, sete dígitos em uma semana e vou ganhar uma tonelada de dinheiro. Hoje, 90% das pessoas que estão fazendo o curso de infotreinamento estão perdendo o seu dinheiro. Infotreinamento é maravilhoso, é sensacional para quem quer trabalhar, tem um método e principalmente quer trabalhar muito e tem uma noção de solidez. Então, eu quero falar para você, num momento em que o país vive crise, o marketing multinível ele é uma oportunidade sensacional de crescimento. Roberto, por que que é? Porque você tem que entrar com pouco capital, você tem o suporte de treinamento, você tem a sua orientação, porque a pessoa que te patrocinar, ela vai ser seu mentor, vai dar o seu culto para você e você vai ter que entrar com um investimento. Qual que é o maior investimento que tem? É o seu investimento. É você entrar sempre com o seu comprometimento, o seu tempo, a sua dedicação. Eu sempre falo para os meus alunos a fórmula do sucesso. O que é a fórmula do sucesso? A fórmula do sucesso é o seu comprometimento, um método e um grande mentor. Então, só trabalho não resolve, tá? Precisa ter método. Eu sempre dou um exemplo, eu sou um guitarrista apaixonado, amador. Eu tive grandes professores de guitarra e um dia um professor meu, o Joey Mugrabi, em cinco minutos ele dobrou a velocidade do meu solo. Roberto, como em cinco minutos? Por que? Porque quando eu palhetava a corda, eu palhetava assim, de cima para baixo. E o Joey falou, não Roberto, você vai palhetar de cima para baixo, de baixo para cima. De cima para baixo, de baixo para cima. Ver, só com essa explicação e esse treinamento ele dobrou a minha velocidade. Então, às vezes as pessoas que fazem alguns dos seminários ou assistem a palestra, as lições do rock and roll para a vida corporativa, ele me vem solar falando, nossa, como é que sessola rápido, por causa do método, por causa da técnica. Então, eu quero resgatar essa oportunidade de você estar fazendo o marketing multinível. Eu tenho feito muitas palestras para empresas de marketing multinível e tenho visto pessoas com um posicionamento, uma ideia sobre o negócio maravilhosa, sensacional e tenho visto pessoas ingênuas. Então, para você que está começando no marketing multinível, qual é o primeiro passo, o passo mais importante? A escolha da empresa. Por que? Porque você vai construir a sua casa no terreno de uma empresa. Então, você vai construir seu império no terreno de uma grande empresa. E eu vejo que, de novo, 70%, 80% das empresas que a gente vê de marketing multinível, elas são muito frágeis. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu vi no começo, chamava Odorize. Acho que em um ano eu fiz palestra para Odorize, em um ano de empresa eu fiz palestra para Odorize no ginásio do Corinthians. Deveria ter 15 mil pessoas. Com a mesma velocidade que eles subiram, eles desceram. Por quê? Porque não tinham... Eram pessoas honestas, pessoas dedicadas, mas não tinham conhecimento de logística e de fluxo de caixa. Então, quando você faz muito sucesso, você precisa administrar o fluxo de caixa. Mas, eu vi em outras empresas, e eu me permito citar o Odorize, porque foi uma empresa que eu conheci a turma, vi que eram pessoas honestas, mas vi que faltou a logística, vi que faltou... Mas, eu vi em outras empresas que, quando as pessoas vieram falar comigo e quando eu fui fazer a palestra, eu falei, meu Deus, só tem picareta nesse negócio. Então, escolher a empresa é fundamental. O segundo passo que é importante é você, ao escolher a empresa, saber o seguinte, eu vou fazer um trabalho sólido. Então, não adianta ganhar dinheiro fácil, que no dia seguinte morreu. Terceiro ponto. Você tem que saber que você vai ter que estudar. Estudar, estudar, e quando você achar que sabe tudo, você vai ver que você está começando a estudar. Para você que já está no marketing multinível, que quer virar um superstar, eu gostaria de falar para você que é muito importante você entender de negócio. É muito importante você entender que você não é um vendedor de cosméticos, que você não é um vendedor de shake, que você não é um vendedor de produtos. Você tem um negócio e você precisa pensar no seu negócio como um empresário. Então, o empresário, o que ele faz? Ele precisa, a empresa, então o editor agente, uma das minhas empresas, o editor agente, nós precisamos ter produtos prêmios, nós precisamos ter uma apresentação poderosa. Ou seja, nós precisamos saber conduzir as reuniões, falar, dar palestras, conversar, conquistar, orientar. Nós precisamos ter um centro de atração. Ou seja, o tempo todo nós precisamos trazer clientes, trazer clientes. E a gente precisa ter um sistema de vendas sempre bem estruturado. A ideia desse vídeo, dessa conversa com você é aquecer sua mente para que você pense. Marketing multinível pode ser uma oportunidade sensacional, desde que eu tome cuidado da mesma maneira que montar um restaurante pode ser uma ideia sensacional, desde que você cuide da estratégia. Para você que está hoje no marketing multinível, eu quero falar para você, precisa pensar nisso como uma empresa de verdade, porque aí o céu é o limite. Meu sucesso só acontece se eu ajudo você a ter muito sucesso. Um grande abraço para você.